A princípio, não caiu. Acho que agora foi. Dá uma olhada agora, Xuxi. Acho que agora foi. Parece eu cantando a música do Game of Thrones. Tá, tá continuando? Continua live? Continua. Não, tô travando. Acho que é sem internet, porque o upload tá em 5. Não, não, ele tá travando o jogo. Não foi, acho que foi. Você minimizou alguma coisa. Ó o pornozinho. Tá. Tô com medo, porque... Tá girando papel aqui pra mim. Já passei. Eita. O controle tá vibrando, hein. Deixa eu botar ele aqui no colo. Eu não sabia que tava faltando. Caralho. Eu não lembro qual era as técnicas que ele falou aqui. Tô com medo. Você não sabe o que tem que fazer, né, Yuri? Não faço nem ideia. Explora tudo o máximo que você conseguir. Você já colocou a fita? Nem achei a fita. Deixa eu tirar essa porra dessas músicas. Quando você colocar a fita, abre uma gaveta dentro da fita. Você vai filmando a câmera, filmando. Abre uma gaveta e pega um negócio. Ó, achei um dedo. É do Lula. Ó, esse cara é mais desorganizado que eu, hein. Porra. Pai de trepar em cima, caralho. Tá sentindo esse cheiro? Ó, tá vindo daqui. Caralho, hein. Porra. Coitado do corvinho. Ó, vai na cozinha, vai ter um armário. Eu tô na cozinha. Então. Vai na cozinha, vai ter um armário da esquerda. Tem uma gaveta ali pra você abrir. Eu tô passando mal só pelo... Isso aqui eu preciso de chave. Então. Você vai... Essa gaveta vai tá... É, vai tá... Você vai conseguir abrir ela dentro do vídeo. Calma, eu tô explorando a cozinha aqui. Cheguei no corredor macabro aqui. Essa porra aqui tá trancada. Pô, tomou um cagaço logo logo. Tô até vendo. Opa. Opa. Alicate. Väl. Alicate. 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 Aí ó chefe, tá caralhe. Pornozinho hein. Bora ver o pornozinho do dia. O que é que tem lá em cima? Vou esperar pra ver depois. Vamos cagar se vamos estudar. Um olho na câmera e outro... Não! O que é que você encontrou esse cara? Dê-me um descanso, Pete. Ei, eu tenho que trabalhar com profissionais. Falando de que, Tenha certeza que o som está certo esta vez, eu não quero repetir o Amarillo. Isso foi dois anos atrás. Eu não faço ADR. Esse novo cara? Não estou sentindo. De novo? Só não se surpreso se precisamos fazer uma mudança. Oh, está de boa o nome do jogo para você? Eu não estou ouvindo quase nada. Vocês estão jogando? Eu estou jogando... O capeta do... Peter. Ah. Nós fazemos uma caminhada antes. E depois nós fazemos a intro. Só como sempre fazemos. Tente dizer o nome do show esta vez, ok? DG, se quiser ver a live, eu estou fazendo a live dessa porra para não cagar ao vivo. Um outro... Um outro... Estático. Oi, gato. Tem um WhatsApp aí. DG, baixa esse aqui para nós jogarmos à noite. À noite não, mais tarde, sei lá. Mais tarde eu vou estar muito louco. Oh, pode crer, né? Mais tarde eu vou estar nadando. Estão jogando? Eu vou ficar aqui em casa, mas vou ficar muito louco. Pode crer, fica louco aí no PC. A gente ri um pouco. Tinha uma vez o Xuxa ficou beludo. Que? Vai ter churrasco aí com casa e tal. Oh! Meu 37 anos, carai! Depois de você. Depois de você terminar de jogar, então vamos jogar então. Vamos. Já estou me peidando aqui quase. Seja uma vez. Você nunca me enfrenta? O que é isso? O que é isso? O que é isso? Aquece a bunda moly. Nossa, que bundinha hein. F***. Eu fui um ancho, sabe? Você não tinha subido, Heath, não ancho. O que é isso? Ah, é uma droga, uma fita, eu sabia que era pornô. Que bunda hein. Que bunda, durinha. Parece DGN essa bunda cara. Que bunda, cara. O que é isso? Abandonou a terça e a família da minha família. Os homensos são os homensos de péss... Eu não sei o que é o usual. Acabou os três eu não vou fechar. Quanto tempo você disse que esse lugar foi abandonado? Três anos. Clancy, faça uma foto disso. Vamos fazer um grande corte. Então, uh... Hillbilly Joe e sua família vão se esquecendo. Não os Hillbillys, os Bakers. Jack e Marguerite Baker. E eles estavam quietos, não atrás. Um monte de rumores ruins sobre o seu filho Lucas. Um ruim lugar, aparentemente. Ah, p***. Eu sabia que eu deveria usar meus bons copos. Oh, p***. Eu tinha que ter o meu carro. Bobo! Isso vai fazer um ótimo quadro. Andre, o que você acha? Andre? Eu também, só que... Andre! Andre! Clancy, você viu onde o Andre foi? Só que eu não tenho ninguém para jogar. Eu tenho aqui em casa. Eu também tenho alguém, só que ninguém joga. Eu queria ter um amiguinho para jogar. Essa é a última vez que eu morro com aquele cara. Eu tenho um produtor que você está aqui em casa. Um bom cameraman como você, Clancy. Você fica comigo. O que foi isso? O que foi isso? Você ouviu isso? O que foi isso? O que foi isso? O que foi isso? Andre, onde você está? O que foi isso? O que foi isso? O que é isso? Ah, pode crer. Vai dar ruim, irmão. Só que tá em inglês, tá? Eu não achei Monopoly BR. Ok, novo negócio. Find Andre e vamos. F*** o show. Por que cara? O que vai acontecer? Você vai morrer? Você primeiro. Precisa uma foto de herói de mim. Vendo cartinhas de Darksiders. Você primeiro. O que você vê? O que é isso? Eu não vou. O que é isso? Você paga o boquete, mas é pra um pinto e não pra um plano. Ai meu Deus. Eu vou me dar aqui. Eu não vou. Ué, essa porra de bilhete apareceu aqui do nada Que que acontece depois do show Manda a história ali, eu tô borrando aqui Onde você tá? Tô, acabei de entrar aqui na Terminou a fita agora, eu tô entrando naquele buequinho de novo Então, aí você vai abrir uma porta Que vai abrir Ah, é mal comprido essa porra aí, velho É uma hora de jogo, mais ou menos Ele não deixa eu descer, caralho Tem que, tipo, explorar, tá ligado? Não tem opção de suicídio, não? Eita, caralho, e aí, irmão? Oi Ah, tá, ó, você entrou aí, deixa eu ver Acabou, acabou de passar um velho aqui na minha frente Ó, backdoor, essa é a porta do fundo Só eu acho estranho o fato Não, é a porta pra você fumar Backdoor Olha quantos remédio Dá pra fazer um suicídio aqui, cara Por que eu tô fazendo bicicleta na peneira Backdoor Eu acho que eu entrei na porta errado A porta pra você fumar Agora que eu escutei eu deixei ele falar a porta que você... Ai, que bom Tem uma arma na privada aí, ele dá a descarga Eu dei a descarga, mas eu acho que foi pra ser reto Volta lá Tô voltando, calma aí Ah, tá, você não tem água ainda Ó, você passou, você deixou uma gazoa lá pra trás dele Deixou o quê? Uma gazoa É negócio de abrir porta Então, você tem que... Onde é que você viu a gazoa? Vai no banheiro, em cima da pia Em cima da pia? Passou e deixou ela Aqui não tem água Aqui eu vi um negocinho que tem munição aqui da rede Mas não tem nada aqui pra pegar na pia Você tem que achar uma... Uma... Cadê aquela... Vou abrir as fotos dos cachorrinhos fofinhos aqui no celular, velho Olha um porão, um porão Que levar escravo Igual o que eu tenho aqui em casa É que eu tô vendo de novo se eu voltar Eita, quebra tudo mesmo Ouço barulhos Pô, eu tô ficando nervoso Yuri, volta... Eu tô na cozinha agora, já Eu sei que você tem que achar uma gazoa em algum lugar, mano Ele tá numa escada, parece Tem uma escada pra subir Eita, porra, o manequim caiu aqui Eu tomei um cagaço já Filha da puta Onde é que esse manequim caiu? Lá em cima? Lá em cima tem um cara, não tem? Não, pode subir lá Olha lá no segundo andar Ah, achei a chave do... Ah, o cara me matou, velho Filha da puta Mas já morreu? Ah, eu fui na porta, fugi Ah, você já foi direto, né? Você não foi tentar fugir pelo outro espaço lá, né? Ah, acho que acabou, entendeu? Pera, tá mostrando um videozinho, mas eu tô aqui É, é o final da demo Quando você morre, acaba a demo Que tal? Efe?